Boa tarde amigo internauta, portal sustentabilidade aqui na Flix TV. E hoje sobre um tema bem interessante, vamos falar sobre gestão estratégica em diversidade e inclusão. Que é um curso, uma novidade aqui no Brasil, de pós-graduação do Instituto Mauá de Tecnologia. E para falar sobre esse tema que está sendo inicialmente abordado aqui pelo nosso portal, trazemos dois professores que compartilham o curso, que é meu amigo Fábio Zunoff. Prazer em revê-lo, Fábio. Prazer em todo o meu, Roberto. Obrigado pelo convite. E a Fernanda Espósito, que fala sobre o marketing e o conteúdo desse curso. Obrigada, Roberto, pelo convite. É um prazer aqui poder divulgar o nosso curso. E estou revendo também lá da ABF, lá de algum tempinho atrás. Bom, Fábio, você é o coordenador e criador desse curso. Como é que surgiu essa ideia de lançar esse projeto tão inovador? Esse projeto surgiu de uma forma muito inusitada. Apesar de estar numa cadeira de rodas e ser paraplágico há 23 anos, eu tomei contato muito mais forte com a questão da inclusão e com esportes relacionados a pessoas com deficiência em 2009. Quando eu participei de um campeonato brasileiro e paulista de kart adaptado para pessoas com deficiência. Naquele momento eu voltei a ter muito contato, até que eu quebrei o pé numa prova. Obviamente, automobilismo tem risco associado. Sendo cadeirante ou não, né? Cadeirante ou não, a gente tem que assumir esse risco. E a partir daquele momento, com o pé quebrado, eu resolvi mudar a vida. Então, eu trabalhava com auditoria, com autossessor de tecnologia da informação e lecionava. E aí eu resolvi focar um pouco para a área de inclusão. Porque eu fiquei um pouco de molho. Eu fiquei três meses de molho e aquilo fez com que eu pensasse em outras coisas. E a gente começou a ter muito contato. E foram surgindo oportunidades desde começar a organizar esse campeonato. Eu me tornei organizador. Comecei como captador e depois viria organizador da Paracarte e do Kart Eficiente. O Paracarte é o primeiro campeonato no mundo que tem ocorrido aqui no Brasil, né? Sim. O Jean Totti, o presidente da FIA na época e a CBA, que era o proponente, nos disseram que o que nós estávamos fazendo aqui no Brasil era inédito no mundo. E nós tínhamos uma possibilidade muito forte. De ser a primeira etapa, o primeiro degrau para uma pessoa com deficiência galgar outras categorias do automobilismo nacional. Então, tudo isso ajudou muito para que nós conseguíssemos a carteira de habilitação profissional para um piloto que tivesse uma deficiência, uma amputação, uma paraplegia, enfim, que pudesse competir em outras categorias. Tanto é que hoje a gente tem um piloto, que é o Thales Lombardi, que corre na categoria Mercedes Challenger, que é um campeonato sul-americano com verba boa de marketing e ele não paga no bolso dele. Ele realmente tem... Quem que é o patrocinador? Pode falar. Você lembra? Eu não me recordo quem são os patrocinadores do Thales, mas o Thales é um desses exemplos que você consegue pincelar um talento no campeonato amador de cartismo, enfim, como todo mundo começa. Mas o que impactou na disposição de criar um curso de pós-graduação no Instituto Mauá, que é uma das mais reconhecidas universidades do Brasil, teve o teu lado um pouco pessoal, então, digamos assim. Sim. Essa tua parada forçada. Exatamente. Essa parada fez com que eu reavaliaço uma série de coisas e, a partir desse momento, a gente começou a se envolver especificamente na causa da inclusão da pessoa com deficiência, através do esporte e através da educação. E viu as dificuldades que o mercado coloca, então, nesse contexto. Hoje a gente vive uma realidade diferente de 23 anos. Há oito anos atrás, nós tivemos a primeira secretaria municipal da pessoa com deficiência e imobiliade reduzida. Depois, há seis, sete anos, nós tivemos a secretaria de Estado do Direito. Hoje a doutora Lina Mara, que é brilhante a condução, né? Exatamente. Ela brilhante, né? Então, o panorama mudou bastante e, por conta de uma necessidade de um cliente, ele pediu um diagnóstico nacional para a gente, para a nossa empresa. Nós fizemos. Ele tinha uma dificuldade em estar desenvolvendo programas para a inclusão de pessoas com deficiência. E ele tinha um projeto bem ambicioso. A gente fez um diagnóstico nacional, levando em conta Brasil, São Paulo e a cidade de São Paulo, terceiro setor, setor público. E ficamos, literalmente, muito empolgados com as informações, com as pessoas que nós conhecemos. A partir daí, a gente percebeu que existiam diversas ações pontuais em São Paulo e fora de São Paulo, por deficiência, por segmento, e que tinham uma característica de escalabilidade, de ser replicável e um alcance fantástico. Só que não tinha um agente que pudesse concentrar tudo isso e ajudar. Interligar esses elos. Exato. E hoje, a gente tem, no Brasil, pelo censo de 2010, 10 milhões e 400 mil pessoas com algum tipo de deficiência que tem segundo grau. Eu não estou falando dos 45 milhões. Sim, sim, sim. Estou falando, desses 45, você pega 10 milhões e 400 mil pessoas, mais ou menos, que tem nível secundário. E 2 milhões e 300 que tem nível superior. Por outro lado, a gente tem a lei de cotas, que foi criada há 22, 23 anos atrás. Nós temos, pela RAIS, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, mais ou menos, 358 mil registros em carteira. Ou seja, se você pegar a lei de cotas e aplicar sobre a população ativa economicamente que pode trabalhar, você gera tranquilamente, pelas empresas nacionais, utilizando aquele percentual de 2, 4, 5%, você gera 1 milhão e 50 mil vagas. Nós temos 350 mil, praticamente. Então, você tem um déficit aí... Mas me permite interromper? Porque é o seguinte, acontece que o mercado enxerga, e aí eu quero trazer a Fernanda para essa conversa. O mercado enxerga que a pessoa com deficiência não está habilitada para trabalhar. Que é uma verdade, ou diria que é uma meia-verdade. É que o brasileiro, em geral, não está preparado para trabalhar, inclusive a pessoa com deficiência. Só que o foco está em cima da pessoa com deficiência. É esta visão que vocês estão tendo disso? Porque convencer o empresariado que a pessoa é obrigada a ser absorvida pela lei de cotas, mas se ela não tiver o preparo, é difícil colocá-lo no mercado do trabalho. É uma questão, até complementando a resposta, é a seguinte. Existe um mito, uma mentira contada diversas vezes acaba virando uma verdade. Então, existe por parte da sociedade, do empresariado e o desconhecimento desse público, eu falei desses números de qualificação para te dizer o seguinte, eu tenho de um lado uma demanda de 700 mil vagas, e de outro lado eu tenho 10 milhões de pessoas com nível secundário e 2 milhões de pessoas com graduação, com nível universitário. Existe qualificação? Sim, existe. O que existem são barreiras atitudinais, mais conhecidas como preconceitos, barreiras arquitetônicas e barreiras digitais. Arquitetônicas totais, né? Sim. Totais, você é testemunha disso. E o curso, ele visa corrigir essa barreira? Ele visa dar um conjunto de disciplinas que habilite um profissional a ser multidisciplinar, ou seja, quando ele vai tratar da diversidade, que é um guarda-chuva maior, que está debaixo da sustentabilidade, a Fernanda vai falar com muita propriedade sobre isso, porque ela veio para simplesmente fechar o curso, praticamente. Existe o guarda-chuva da sustentabilidade, da diversidade e da inclusão. O que nós fizemos foi literalmente pegar esse guarda-chuva da diversidade e formar um profissional muito capilarizado em diversas disciplinas para poder atender essa necessidade. É uma visão de 360 graus do processo. Exatamente. É isso. E o que o marketing, ou o que não, como o marketing está sendo estruturado para comunicar adequadamente, para mostrar as oportunidades de mercado nesse processo, Fernanda? Na verdade, essa é a nossa grande missão no curso. O desafio. É, o grande desafio, quando o Fábio veio comunicar sobre a grade, sobre a oportunidade de falar da diversidade, de incorporar isso, aí nós conversamos, eu falei, tem que ter o marketing. Tem que, o profissional, ele tem que estar habilitado a vender essa diversidade dentro das organizações. E muito mais além do que isso. Hoje a gente tem o marketing 3.0, do famoso Cotler. Onde que está em ênfase nas empresas o valor, é a missão, é o grande propósito. Então, o empresariado e as grandes corporações, Roberto, eles estão percebendo que a empresa não é solitária. Porque hoje nós estamos dentro da empresa, mas a gente vive na comunidade, a gente respira, a gente utiliza os recursos naturais. Isso faz parte do nosso dia a dia. Então, não tem como a empresa estar fora, ela está totalmente interligada e interdependente. Então, um profissional que vai ter toda essa gama de informação e competência para desenvolver um projeto de diversidade, inclusão de pessoas com deficiência dentro da empresa, e aí, o que ela faz com toda essa informação? Como é que ela resolve tantos... Então, assim, o grande desafio é justamente isso, capacitá-lo, instrumentá-lo, para que um profissional de recursos humanos, que levanta a bandeira da diversidade, possa conversar com um profissional financeiro, falar sobre a lei de incentivo, mas com propriedade. E falar, olha, esse projeto, ele é bom, ele é vendável, ele é lucrativo para a nossa empresa. Além de ter o valor agregado da parte da comunidade, do ambiental e tal. Então, o grande... Ele leva a eficiência para a empresa, né? A eficiência para a empresa. Além disso, de reter talentos, de reputação para a imagem da empresa, de engajamento, né? Você dá empoderamento para o próprio profissional. Quer dizer, esse curso, ele vai além do objetivo de ser bom para a empresa, o benefício para a empresa, que resgata isso, e para o próprio profissional que levanta essa bandeira. Quer dizer, ele é o protagonista e não necessariamente precisa de recursos humanos. Um profissional de marketing, um próprio de finanças, porque as áreas precisam se conversar. Eu vou contar uma experiência rapidamente para vocês. Uma grande empresa de cosméticos, a área de recursos humanos, me chamou há um ano atrás. E estava com o problema de achar profissionais com algum tipo de deficiência para preencher os quadros, de acordo com a necessidade da lei de cotas. E eu estava falando com duas mulheres da área de RH. E eu me surpreendi que elas tinham um pavor de entrevistar a pessoa com deficiência. Entrevistar a pessoa com deficiência, o trabalho que eu deveria desenvolver é ser o interlocutor da entrevista. Elas chegaram ao ponto de perguntar para mim se eu poderia perguntar se a moça vai ao banheiro e precisaria de ajuda. Eu teria que fazer a pergunta. Elas, mulheres, não perguntariam para a candidata. Eu teria que fazer a pergunta. Então, assim, existe uma coisa tola, assim, eu não consigo entender por que isso, e espero que o curso consiga desmistificar isso daí, como se o cidadão com deficiência fosse um ET, né? Algum cara, assim, que desceu de outro planeta. Vocês estão enxergando essa necessidade de transformar esta visão extraterrestre que se dá para a pessoa com deficiência? Fundamental a sua colocação. Existe um modo que é recrutamento, seleção e assessment para esse público especificamente, que levam em conta as melhores práticas, metodologias, para você fazer todo o processo, desde o recrutamento, através de diversas mídias, por assim dizer, até o processo de você colocar essa pessoa dentro da empresa. Tudo isso, o preconceito, a barreira atitudinal, a gente brinca, a gente só perde o preconceito com relação a credo, raça, pessoa com deficiência, pessoa de outro sexo, em alta liderança, quando a gente começa a conviver. Então, possivelmente, essa realidade que você está falando, ela se aplica a diversas empresas. Diversas. Então, dentro dessa grade, a gente procura trabalhar tudo que tem que ser trabalhado e que foi efetivamente pesquisado em mercado. Então, o curso foi montado em cima de cases reais de implementação de diversidade e de inclusão que leva em consideração diversas disciplinas. A gente começa com diversidade, conceituação. A gente fala de legislação, toda a legislação trabalhista, a legislação que diz respeito, por exemplo, a aprendiz. Porque em São Paulo, a gente tem uma característica que o aprendiz, ele não tem o limite de ter 24 anos. Então, eu posso pegar uma pessoa com deficiência, com mais de 24 anos, e investir o que a sociedade negou para ela até então. Por quê? Porque a pessoa com deficiência, de uma forma geral, tem um gap. Porque ela não tem direito à saúde, ao transporte. O brasileiro não tem como um todo, né? A pessoa com deficiência, ela tem esse adicional ainda, né? Existe esse gap. Então, a gente tem a possibilidade de estar fazendo isso através de diversas formas. Então, existem públicos absurdamente diferentes, não só por idade, mas por tipo de deficiência, por nascer ou adquirir essa deficiência. E esses grupos têm que ser tratados de forma diferenciada. Então, a única maneira de entender isso é de uma maneira multifacetada. Então, começamos com diversidade, depois vamos para a legislação. Faz a inclusão, gerar custos. A gente pega todo um arcabouço de leis de incentivo, de renúncia fiscal, para empoderar esse profissional, para falar com o tributário, e aproveitar e recorrer a parte desses impostos que são pagos para fomentar a diversidade através da cultura, do esporte, utilizar a lei do bem, utilizar o PRONAS-PCD, utilizar a FUNCAD. E quando a gente fala de lei de incentivo ao esporte, lei de incentivo à cultura, a gente está falando a nível federal e estadual, de impostos federais e impostos estaduais. Então, existem formas de financiamento e de mitigar até o investimento que tem que ser feito. Me permita interromper aqui, me ocorreu aqui um pensamento. Esse lado ainda traz um certo preconceito que quase seria uma obrigação. Eu não acho que seja uma obrigação. Mas, assim, o empresário entende, puxa, eu preciso preencher a lei de gota, tal, não sei o que. Ele vê isso meio obrigado. Mas nós estivemos, inclusive, junto naquele seminário do saudoso João Ribas, da Serasa, com aquela professora dos Estados Unidos, e ela disse que o PIB norte-americano é impactado em 1,5% pela pessoa com deficiência. Eu achei esse número absurdo. Um ponto e meio do PIB norte-americano é o PIB do Chile, quase. Sim, sim, sim. Então, assim, digamos assim, como vocês estão enxergando esta possibilidade de mostrar números que seduzam o investidor, o empresário, para mostrar que isso é um bom negócio, vamos colocar assim, respeitosamente? Eu vou falar a parte mais pragmática, eu vou passar a bola para a Fernanda sobre a parte muito mais conceitual de diversidade. Sob a ótica pragmática para o empresariado, dessa mesma pesquisa que você mencionou, ela também mencionou que departamentos que têm um público diverso, com diversidade, por idade, credo, cor e deficiência, são departamentos mais produtivos e lucrativos. Sim. Por quê? Porque a partir do momento que você recebe uma pessoa com um perfil cultural diferente do seu, um perfil de uma crença diferente, ou mesmo uma pessoa com deficiência, que tem até uma dificuldade, tem um gap de aprendizado, você como gestor e o coach ou mentor daquele departamento vai ter que se esforçar mais para poder trabalhar com aquela pessoa. Isso faz com que todo departamento, esse coach, esse líder, ele tenha capacidade de ser um melhor líder para toda a equipe. Para todos, já que ele consegue ser para a pessoa com deficiência, será também para os demais da equipe. Sim, ele multiplica. Um outro aspecto muito relevante é que a pessoa que tem deficiência, quando ela tem a oportunidade de ser um cidadão, ela tem direito à dignidade a um trabalho, a estudo, ela produz, e ela vira um cidadão economicamente ativo e colabora, ela fica movida por um tipo de entusiasmo e de autoestima, que faz com que os resultados sejam, às vezes, maiores do que os seus pares, que não têm nenhuma deficiência. Então, respondendo a sua questão com relação de maneira bem pragmática, fazer diversidade dá dinheiro e aumenta, tem incremento na lucratividade da empresa. A segunda questão é que, hoje você tem a lei de cotas, existe toda uma legislação onde as empresas que não cumprem a lei de cotas, elas têm risco de margem associada a um não cumprimento, porque elas não estão completando dentro do guarda-chuva da sustentabilidade, elas não estão fazendo exatamente o que tem que ser feito, deixam de ser competitivas, e tem a questão de elas sofrerem a autuação do Ministério do Trabalho e Emprego e Ministério Público. E isso gera prejuízo financeiro. Então, tem esses dois aspectos muito palpáveis de incremento de faturamento, obviamente, e de evitar e mitigar que elas sofram um termo de ajuste de conduta, um TAC, uma autuação. E é danosa demais sua imagem da empresa. A Fernanda já pode complementar sobre a questão da diversidade. Fernanda, antes que você complemente, e temos pesquisas da qualidade que tem o mercado norte-americano? Eu acho que não, aqui no Brasil, para dizer o impacto no PIB e tal, isso nós não temos. Eu não conheço. O que realmente a gente tem é índice de que as empresas que têm aqueles relatórios de sustentabilidade, as suas ações na Bolsa realmente têm um valor diferenciado. Na verdade, o que a gente vê é um movimento, e complementando aquilo que o Fábio falou, a sustentabilidade tem que estar na estratégia da empresa. E nada mais do que essas ações e iniciativas, ela tem que fazer parte da própria estratégia. Porque, ao mesmo tempo, ela reduz, ela incrementa. Então, existe tudo isso para que a empresa tenha um norte, um diagnóstico, para que possa incorporar a sustentabilidade. Então, hoje, esse movimento e as grandes corporações que a gente vê, Coca-Cola, Apple, IBM, enfim, que são conceitualmente, que levantam essa bandeira... E porque trazem também das suas matrizes um conceito já mais avançado, que no Brasil não está tão... Sim, também. Mas a gente vê pequenas iniciativas dentro do varejo, ou até outras, pequenos comércios, vamos dizer assim, ou menos empresários, que já vislumbram isso, essa parte da sustentabilidade. O que realmente as empresas estão buscando, e até próprios profissionais, enfim, é dar um olhar fora da caixinha. Nós, empresários, empreendedores, não dá mais para fazer o beabá da gestão. O mundo está mudando, o consumidor é muito mais informado, inteligente, ele tem poder, o consumidor. Ele destrói a gente no Facebook, numa mídia social, ao mesmo tempo que ele constrói. A história da cerveja foi um caso, assim, dramático, né? Dramático. Foi demitido, né, o gestor de marketing da empresa, quer dizer, até foi uma coisa não tão, assim, grave, mas enfim. Mas uma outra propaganda que teve da mídia social, até sobre a diversidade de uma marca de cosméticos, foi extremamente criticada pelo Facebook. Eu vi, é. Aquela, eu fiquei em dúvida. Então, assim, depende de como é aquilo olhado e, na verdade, conceitualmente, daquilo que as pessoas acreditam. Eu vejo que a sustentabilidade dentro das corporações, ela não tem que ser uma coisa do presente. Você tem que olhar para o futuro. Aí eu te pergunto, Roberto, como que nós, empresários, enfim, a gente fala... Formadores de opinião. Formadores de opinião. Até que estamos num mundo corporativo, você fala assim, como que a gente fala algo de médio a longo prazo no mundo que a gente vive a curto prazo? Nós somos medidos... Tem especial no Brasil, né? Tem especial no Brasil. Que tem dificuldades agora, este ano, que será um terror, né? Nós somos medidos a curto prazo, né? As empresas têm metas de um, dois a cinco anos, mas nós temos metas individuais. Eu tenho que chegar vivo no primeiro ano, né? No primeiro ano. Para chegar no quinto, exatamente. Então, como olhar... Então, esse curso e o objetivo, ele vai instrumentalizar para fazer com que esse profissional enxergue janelas de oportunidades, tanto de negócio para a própria empresa, porque você pode enxergar nichos de mercado através da diversidade, através do PCD, de geração de renda, né? De empoderamento para esse profissional, para essa pessoa com deficiência e para a comunidade. E para a empresa, você retém esse talento, você tem uma liderança nata e começa a ter um multiplicador. E desenvolve novos talentos, né? Novos talentos. Que isso é fundamental. E outra coisa muito importante, até... Eu não tenho números agora para lidar, mas você desenvolve habilidades e competências que são importantes para qualquer gestor dentro da inteligência emocional. Não tem que ser só competência técnica. Então, a gente vê, enxerga isso de uma formação completa para esse profissional que tiver oportunidade de fazer um curso de pós-graduação e de incorporar. E, além disso, um próprio benefício para o profissional. Ele vai ter um diferencial, uma vantagem competitiva dentro do mercado de trabalho, quando ele for... Exercer outras atribuições e tal. Ou buscar uma recolocação e tal, né? E a demanda do mercado. Se no curso de pós-graduação, a quem se destina? Quer dizer, quem quiser... Como é que funciona na prática os interessados de participar desse curso? Inicialmente, nós imaginávamos que poderia ser só o público de recursos humanos, mas não. Então, quando fomos a campus, nós fizemos mais de 60 entrevistas com empresas do terceiro setor, setor público e privado, para identificar quem era o owner da questão da inclusão e da diversidade das empresas. E nós percebemos que, às vezes, o owner era uma empresa terceira, terceirizada, do segmento terceiro setor, que auxiliava uma grande empresa no processo de inclusão. Sim. Que auxiliava essa empresa no processo de diversidade. O setor é um elo de ligação, né? Sim. A outra coisa é que a sustentabilidade também, profissionais que detêm, que são redes de sustentabilidade em multinacionais, em grandes empresas de varejo no Brasil, dentre outros segmentos, também tinham essa incumbência. Então, nós percebemos que consultores, empresários, público especificamente, que é prestador de serviço de recrutamento, seleção, treinamento, sensibilização, coaching, estavam sendo chamados para poder desenvolver esses processos de diversidade e inclusão. Percebemos que o público de diversidade, quem era o head de diversidade, quem era o head de sustentabilidade, então nós tivemos um público ampliado de recursos humanos, passou a ser o profissional também de diversidade, profissional de sustentabilidade, e em alguns casos, por incrível que pareça, o CEO chama essa responsabilidade para ser. Eu ficaria muito feliz, Fábio, e espero que ambos possam retornar daqui a um mês ou dois, e dizer o seguinte, olha, 100% dos alunos que estão inscritos, ninguém é cadeirante, ninguém seja portador de nenhum tipo de mobilidade reduzida ou audição, porque eu gostaria que fossem pessoas, esse é o meu sentimento, que visse isso uma oportunidade, porque às vezes, se a gente só vai a pessoa com deficiência, é como se ela estivesse para resolver o problema dela própria. Eu espero que seja um empresariado que participe. Você sabe que você tocou num ponto de lei. Assim que seja um cara que veja nisso o seguinte, pô, peraí, mas é eu que tenho que dar o emprego para o cadeirante, então não é o cadeirante que tem que fazer o curso, é o cara que não seja o cadeirante. Esse curso especificamente, nós temos hoje, a head dentro da IBM é uma cadeirante. Sim. Dentro da Deloitte, a pessoa que cuida de recrutamento e seleção, que inclusive é a nossa professora, é uma cadeirante. Pessoas que nós convidamos, a Secretaria Municipal e da Estadual, os dois são cadeirantes, como professores. São pessoas envolvidas, né? Mas são pessoas que são os agentes transformadores da inclusão no Brasil, da diversidade. E o diverso, o diverso é que é o grande pulo do gato. Então, por isso que esse público, ele se ampliou. Ele teve essa mudança no decorrer das entrevistas, a Fernanda participou de algumas, sempre do nosso lado, desde o início. A Fernanda é uma grande amiga e uma colaboradora e profunda conhecedora da questão de marketing e sustentabilidade e veio subsidiar e dar para esse profissional essa capacidade de pegar todo o conteúdo de legislação, de diversidade, de recrutamento e seleção, de planejamento integrado de recursos, de gestão através de indicadores e outras disciplinas, para poder, no final, montar e implementar um projeto de inclusão, de diversidade e inclusão. Que é o nosso grande objetivo, o nosso grande sonho, né, Flávio? Exatamente. Na verdade, assim, é que esse profissional implante isso, não fique só no papel. Sim. Então, por isso dá a importância de, não, vamos colocar agora na prática, como é que tudo que vocês aprenderam ao longo desse tempo, como é que a gente coloca isso dentro da empresa? Como é que eu vou conversar com o meu partner, com o gerente? Como é que eu vou falar com o pessoal da fábrica? Porque eu concordo no ponto que você falou, que se a gente tiver uma diversidade de profissionais, o conhecimento, ele vai ser multiplicado e a forma de engajamento, as pessoas que acreditam vão ser muito mais do que aquilo que a gente vivencia da própria pessoa com deficiência. Isso era um grande sonho, né, nas outras empresas que eu trabalhei, era justamente isso. Curso de sustentabilidade, simpósio de sustentabilidade, falar desse tema, não tem que vir apenas quem está lidando, né, nessa vertente, mas... Quem quer transformar a sua empresa, né? A pessoa de marketing, por que não? O próprio empresário entender que se ele fizer uma redução de custo ambiental, um outro tipo de análise, que ele vai estar tendo aumento na sua lucratividade. E a gente consegue essa mudança, tem uma disciplina chamada cultura organizacional inclusiva. Essa disciplina, ela tem um peso muito grande, uma carga horária até maior do que outras, porque nós temos que mudar a cultura organizacional da empresa. Você tem que transformar o DNA da empresa. Sim, quebra de paradigma. Neste processo de quebra de paradigma, de modelo de pensamento, é fundamental que você consiga pegar desde a pessoa lá em cima do CEO, diretor financeiro, tributário, VP de RH, etc., e envolver todo mundo. Toda a pirâmide. E essa campanha de engajamento só se dá através de exemplos que a gente possa estar colocando. Além de barreiras arquitetônicas, digitais e atitudinais, tem as tecnologias assistivas. Então, esse profissional também vai ser habilitado a conhecer todo esse novo universo. Olha, é um tema muito longo, tanto que o curso é longo, né? Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Mas eu coloco o portal à disposição para que a gente vá publicando os avanços e as percepções que vocês forem tendo ao longo do curso. Os convidarei para que retornem aqui. Obrigada, Roberto. Obrigado. O que eu posso colocar é o portal à disposição, a Flix TV, para a gente contar as histórias, as coisas bacanas que certamente ocorrerão no curso da Mauá, do Instituto Mauá e Tecnologia. Nós, a gente se sente muito agradecido por essa abertura e, com certeza, a gente vai trazer muita notícia boa. Afinal, de contas, a gente já viajou junto com o Rio de Janeiro, você dirigindo, eu fiquei meio assustado. Tem que tomar cuidado. Mas agora eu estou com o saldo credor aí, tá bom? Eu acho que a mensagem que a gente gostaria de deixar é que, na verdade, são as pessoas que constroem os negócios, não os negócios que constroem as pessoas. Então, com esse propósito que a gente acredita, que existe a mudança sim, basta acreditar e querer fazer. E aí a gente vai ter bastante cases positivos. E a gente acaba tendo uma novidade muito legal, porque é o primeiro e único curso de pós-graduação de um ano, 180 horas, formatado no Brasil, com esse intuito, com esse objetivo, com profissionais que estão fazendo isso na prática. E apresentado pelo primeiro órgão de imprensa aqui no Portal Sustentabilidade. É um prazer. Muito obrigado, Roberto. Eu fico muito contente. E não é pela nossa amizade, mas é pela qualidade do trabalho que vocês estão desenvolvendo. Eu agradeço muito e espero que vocês retornem. Muito obrigado. É um prazer. Obrigada, Roberto. O Portal Sustentabilidade encerra aqui mais uma edição do seu programa, falando sobre inclusão social. O pessoal de primeiríssima que entende muito disso está lançando um curso no Instituto Mauá de Tecnologia. Entre no site da Flix, depois para você assistir esse vídeo, pegar mais informações, inscreva-nos e a gente pode orientar a todo interessado a participar desse grande trabalho. Obrigado e até mais. Um grande abraço. Um grande abraço. Legenda Adriana Zanotto